Sempre disse aqui no canal, Alex Pereira vs Tom Aspinal hoje é pura fantasia do público brasileiro que quer transformar o Poitain num super-herói da vida real. Porque esse é o tipo de mismatch que Dana White historicamente odeia. Pegar um cara que mal tá adaptado pra divisão até 93kg, tem duas lutas no UFC nesse peso e três no Glory apenas, e botar ele contra alguém 15kg mais pesado só por uma noite. Porque o Poitain hoje não se manteria por lá, teria que voltar imediatamente pro meio pesado. Pensa pelo lado do promotor, qual é o sentido de promover a disputa por um cinturão interino entre um garoto que nem é popular ainda, contra alguém que nunca pisou naquela categoria e não dará uma continuidade narrativa? E mais, vai ter um pay-per-view no Brasil em maio e outro na Inglaterra em julho. Poitain é presença obrigatória no primeiro e Aspinal no segundo. Sendo que o brasileiro já tem dois desafiantes muito bem definidos e disponíveis. Jamal Hill e Magomed Ankalaev. Travaria a divisão até 93kg, poderia gerar até mais um xoxo cinturão interino. Tudo que eu ouvi nos bastidores até agora leva a crer que o Poitain tá reservado pra lutar aqui no Brasil. Mas, como dizem os mais antigos, a ocasião faz o ladrão. E o Dana White tá tão enrolado pra achar essa luta principal do UFC 300 que não duvido mais de nada. Pra começar, o deadline. O fim do prazo se aproxima. Faltam dois meses e quarta-feira os ingressos entram em venda. Ele precisa fazer um anúncio antes, mesmo que a luta não esteja assinada. Como aconteceu recentemente com Benoit Saint-Denis vs Dustin Poirier. Aliás, falando sobre o diamante, ele preferiu fazer a luta co-principal de cinco rounds no UFC 299 do que abrir o UFC 300, o kart principal, junto com o Charles Dubronx vs Armand Saruqian. Olha só a falta de prestígio do evento múltiplo de 100. Outro que não tá nem aí, disse que 300 é só um número, é o Dricos Duplest. Esqueçam ele, nem treinando o Thay, se recusa a defender o cinturão dos médios sem estar na melhor das formas. Pra quem não lembra, também rolou uma atenção braba pré-UFC 200. Porque aquele evento perdeu Conor McGregor vs Nate Diaz e John Jones vs Daniel Cormier em cima do laço. Dana deu a volta por cima, conseguiu, a preço altíssimo, descolar o retorno do Brock Lesnar e fez um anúncio histórico. Por isso, tem muita gente contando com essa carta na manga. Afinal, o Gorila Albino esteve no UFC 100 e no UFC 200. Mas não esqueçam, se os quase 47 anos e os exames antidoping não fossem problemas suficientes, Brock Lesnar ainda tá enrolado num processo de assédio sexual. A pressão pública, inclusive, fez ele recentemente ser afastado das suas funções no WWE, evento de telecat que hoje tem o mesmo dono do UFC. McGregor é outro. Pra quem acha que estão escondendo ele de alguma forma, o cara tá enchendo a cara e dando festa pra tudo quanto é lado. Ele tá em qualquer lugar, menos em campo, pra lutar em dois meses pela primeira vez em três anos. Dana White esteve essa semana no programa do Pat McAfee, líder de audiência na ESPN americana, e fez cara de choro quando perguntado sobre o irlandês. Disse que tá imaginando ele pra setembro. Sinceramente, nem sei se volta. Então, se as últimas esperanças desse bolo ganhar uma cereja eram duplesses versus Adesanya, algo envolvendo o McGregor ou o Brock Lesnar e nada disso será possível, voltamos à estaca zero. Sobre outros outsiders, como Ronda Rousey, Habib, Nate Diaz, Jorge Magidal e Amanda Nunes, não tem ninguém em campo. Daniel Cormier deixou escapar em seu canal que sabe qual será a luta. Não vai dizer pra não ser demitido, mas pediu pra controlarmos, segurarmos as expectativas. Abre aspas, quando essa luta for anunciada, você vai pensar, essa é uma luta maior do que algumas que já foram anunciadas? Papo reto, Cormier acabou de dar a entender que vai ser algo ordinário, tipo o Leon Edwards versus Belal Mohamed II, a única disputa por cinturão possível não envolvendo o Poitão ou o Aspenham. Isso representaria a maior brochada coletiva da história do MMA, e Dana White sabe disso, sabe que vai sobrar pra ele. Papo até das ações do grupo TKO, que são listadas em bolsa nos Estados Unidos, despencarem, e fora todas as críticas e o assédio que o cara vai receber. A situação tá tão complexa que Dana White pensa em mandar tudo pro ar. Abre aspas pro que disse ao Las Vegas Review Journal. O UFC 300 é literalmente tudo que tenho feito nas últimas semanas. O que tá acontecendo nos bastidores é tão louco que o UFC 300 inteiro pode virar de cabeça pra baixo no fim de semana. Vamos ver o que acontece. Tá sendo desafiante porque quero entregar o melhor card já construído. O que significa virar de cabeça pra baixo? Remarcar o evento? Mudar as datas pra acomodar atletas indisponíveis? Transferir gente do UFC 299? Como ele tá trabalhando há três semanas num card em Las Vegas, ou seja, que tem toda a estrutura montada, e só falta uma luta pra anunciar. Aliás, duas. Dana disse ontem, coletiva de imprensa, depois do evento dos tapas na cara, que vai adicionar outra. Mais um indício de que a principal não vai satisfazer, e um retorno da ordem de Holloway subindo de peso pra disputar o cinturão BMF é a solução encontrada. Entre parênteses, essa luta anunciada lá atrás já entregava um certo desespero, a dificuldade que tá sendo montar esse card. Pessoal, por puro processo de eliminação é muito simples. Ou Dana White remarca o evento inteiro, ou a luta principal será Leon Edwards vs Belal Mohamed, ou Xavi Khatrak Monov, ou algo envolvendo o Poitam. Envolvendo o brasileiro, tem três possibilidades. Um, Israel Adesanya, que já deixou bem claro não ter interesse. Dois, Tom Aspinall, nesse tipo de casamento que o Dana White odeia. Três, Jamal Hill, a opção mais óbvia, a virtual luta principal do UFC 301 no Rio de Janeiro. Só não sei se o americano poderia adiantar o retorno em 20 dias, porque ele vem de lesão. Qualquer uma dessas opções é melhor do que Edwards vs Belal 2, sendo o Aspinall a opção mais exótica, fora da curva. Então, dada a conjuntura, não me surpreenderia se Dana sacrificasse o evento no Rio de Janeiro, convocasse Poitam e tentasse realizar uma doideira, pra pelo menos gerar assunto, comoção. Eles, aliás, brifados ou não, já entraram na dança. Um dia, o brasileiro dá a entender que vai pro peso pesado, e no outro, o inglês posta aquele emoji de cara de pedra relacionado a Poitam, com uma passagem pra Las Vegas no dia 13 de abril. Eu sempre achei que Poitam vs Aspinall era loucura, chance zero. Não acho mais, porque não há qualquer outra opção com impacto maior. Talvez o ataque duplo seja isso, e algo divertido envolvendo a DeSânia, como a segunda luta com o Strickland. Porque o Hansard Kimaev também não pode entrar nos Estados Unidos. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Vocês concordam que Tom Aspinall vs Poitam tá ficando cada vez mais materializável? E vocês acham que é uma boa pro brasileiro topar esse tipo de desafio? Ou é furada pegar um cara tão mais pesado? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não esquece de deixar o like, que ajuda bastante a gente a circular pelo YouTube. E não perde o último vídeo do canal, que foi o documento queixo de Lucas Carrano, falando sobre a trajetória de Alexander Volkanovski, porque ele sempre foi tão especial em vários esportes diferentes. E mesmo sendo o atleta mais baixo, com 84, 77, 70 e até 66 quilos, ele é talvez um dos maiores da história. Você clica aqui do lado, tá muito legal o texto dele e a edição, e acompanha. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.